E hoje o dia foi de correria para trocar os presentes de Natal, né? Seja pelo tamanho, quem não serviu, ou a cor que não agradou, enfim. Hoje é mesmo o dia nacional da troca, né? E você sabe quais são os seus direitos na hora de trocar um produto? Veja na reportagem. A blusa que a Amália ganhou no Natal não serviu. Correu até a loja a trocar o presente. Presente de amigo secreto. Aí veio o grande, aí tem que me trocar pela menor. Hoje é o dia nacional da troca dos presentes. O calçadão em Presidente Prudente ficou bastante movimentado. E o comércio já estava preparado. Segundo esse gerente, as trocas até favorecem novas vendas. A pessoa que vem trocar um produto, na maioria das vezes, ele acaba gostando de um outro produto da loja, trocando por um mais caro, comprando um produto novo. E acontece também de um cliente vier trocar um produto da loja, que talvez esse cliente específico não é cliente da loja. Então nós atendemos bem esse cliente, justamente para poder conquistá-lo e esse cliente voltar outras vezes para a loja também. E será que o consumidor sabe dos direitos quando vai às compras? Se caso precisar trocar, sabe quais são aí as regras? Não exatamente. Não, não procurei saber não, mas sempre quando eu preciso trocar, eu nunca tive problema. A troca é permitida, não há motivo para pânico. Mas o consumidor, seja quem comprou o presente ou quem foi presenteado, precisa ficar atento a alguns detalhes. O prazo, por exemplo, mera cordialidade das lojas. Aquela troca por tamanho, cor e modelo que a gente costumeiramente fala, que é aquela quando o produto não serviu ou quando a pessoa não gostou, essa troca não tem prazo específico. É uma liberalidade da loja. Então a loja que determina o prazo e as condições para a troca. Pode ser que precisa ter etiqueta, nota fiscal, Então aí a loja que vai editar as regras. Segundo o Procon, as lojas devem colocar as condições da troca na hora da venda. Por isso é bom a atenção de ambos os lados para evitar dor de cabeça depois. Mas ainda assim, para quem já comprou e se esqueceu desse detalhe, pode solicitar a troca levando a nota fiscal. Importante também, a própria loja, quando ela coloca o cartaz lá, trocamos peças com prazo de 30 dias, especificar que, exceto o defeito, porque nesses casos o prazo é 90 dias e na operação natal a gente autua algumas lojas por não deixar clara essa informação, porque o consumidor pode se confundir e quem não conhece o direito pode achar que se limita a 30 dias, não a 90, no caso de produtos duráveis. O Josué deu sorte, trocou um produto que veio quebrado. Nesses casos, a orientação é conferir antes de presentear. Fizeram a troca, foi tranquilo. Não teve nenhum tipo de problema? Não, não. Só tinha um cartão sim que deram de identificação de troca e foi feita a realização.